Este vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou ensinando como configurar e usar da melhor forma possível os DVRs que utilizam este sistema que eu nomeei como DVR 2.0. São vários vídeos muito úteis e todos eles estão disponíveis na biblioteca DVR 2.0 aqui no canal e adicionei os links deles aí na descrição do vídeo também para ficar mais fácil vocês assistirem eles. Então caso vocês queiram ver os outros vídeos para aprender mais sobre esses DVRs basta dar uma olhada aí na descrição ou na biblioteca DVR 2.0. Além disso aí na descrição vocês encontram também o manual desses DVRs em português bem como as informações de contato do suporte com WhatsApp e e-mail caso vocês precisem de ajuda. Bom e para aqueles que estiverem aqui pela primeira vez e ainda não me conhecem meu nome é o Ederson e neste primeiro vídeo sobre esses DVRs eu vou dar a vocês algumas informações muito úteis sobre eles. Então fica comigo até o final pois se você possui um DVR que utiliza este sistema este vídeo será muito útil para você. E embora existam várias marcas de DVRs que utilizam este sistema este aqui que eu estou utilizando como exemplo é um DVR de 4 canais da Anko. Ele suporta 4 câmeras de baixa resolução que o pessoal costuma chamar de câmeras analógicas e suporta 2 câmeras IP de até 3 megapixels cada. As câmeras IP pelo menos nesta versão do sistema podem ser do protocolo ONVIF, GK ou TST. E se o seu DVR também suporta câmera IP saiba que eu tenho vídeo mostrando como adicionar câmeras IP nele. O link do vídeo está aí na descrição e na biblioteca DVR 2.0. E claro existem DVRs mais avançados que utilizam este sistema e que suportam mais tipos de câmeras incluindo câmeras Full HD com tecnologia AHD, TVI, CVI etc. Mas este aqui é um dispositivo um pouco antigo ok? Bom e essa é a interface principal do meu DVR de exemplo. Nos canais analógicos onde não houver imagem da câmera neste DVR aqui é exibido este pequeno monitor. E os canais IP onde não houver imagem de câmera ficam assim, sem nada. Aqui nós temos os nomes dos canais, canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. Temos os alto-falantes que permitem ouvir o áudio de microfones que estiverem conectados às entradas de áudio do DVR. E que no meu caso são quatro entradas, uma para cada canal do DVR. Que basta clicar sobre o alto-falante com o botão esquerdo do mouse para ouvir o áudio do microfone selecionado. E aqui vai uma dica, você só consegue ouvir o áudio se houver microfone conectado ao DVR. E se o DVR estiver conectado por HDMI a uma TV ou monitor que tem alto-falantes funcionais. Ou se a saída de áudio dele estiver conectada a um amplificador ok? Se o DVR estiver conectado por cabo VGA, mesmo que seja uma TV, você não vai ouvir o áudio na TV. Pois o VGA não transmite áudio, só o HDMI. Aqui nós temos esse círculo vermelho que indica que o canal está sendo gravado. E que se você estiver querendo saber se o seu DVR está ou não gravando, basta verificar se ele tem esse círculo vermelho em cada canal. E além desses ícones, podemos ter também este ícone de detecção. Que aparece se o DVR estiver com a detecção de movimento ativada no canal e alguém ou alguma coisa passar na frente da câmera. Temos este ícone de oclusão que aparece se alguém tampar a frente da câmera e a detecção de oclusão do DVR estiver ativada no canal. E podemos ter esse outro ícone que aparece se houver alguma coisa de errada com o HD do DVR, onde são gravadas as imagens das câmeras. Aqui nós temos o relógio do DVR que mostra a data e a hora. E colocando o cursor do mouse aqui embaixo, é exibida essa barra de menu com as principais opções de menu. Se você quiser abrir a imagem de uma câmera em tela cheia, basta dar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse no canal desejado. E para voltar ao normal, basta dar outro clique duplo. Se você quiser selecionar um canal, basta clicar nele com o botão esquerdo do mouse. E se quiser ampliar parte da imagem de uma câmera, dar zoom, basta selecionar o canal desejado, clicando nele com o botão esquerdo do mouse. Posicionar o cursor do mouse sobre o local onde deseja ampliar e girar a rodinha do mouse para a frente. Para voltar ao normal, basta girar a rodinha do mouse para trás. E como eu citei antes, esse DVR aqui suporta 4 câmeras de baixa resolução e 2 câmeras IP. E para mostrar as 6 câmeras na tela, basta clicar com o botão direito do mouse na tela para exibir o menu flutuante e escolher essa opção tela 6. E note que os 2 canais IP tem esse sinal de mais no centro. E para adicionar câmera IP neles, você pode clicar nesse sinal de mais. E lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como adicionar câmeras IP nesses DVRs, ok? O link dele está aí na descrição. Outra forma de exibir os 6 canais é colocar o cursor do mouse aqui embaixo para exibir o menu inferior e escolher essa opção. Para entrar no menu dele, basta clicar neste botão de menu aqui na barra de menu inferior. Ou você pode abrir o menu flutuante com o botão direito do mouse e escolher a opção menu. E por falar em menu flutuante, pelo menos nesta versão do sistema, além das opções padrões de menu que a maioria dos DVRs possuem, nós temos algumas opções bastante bacanas que não vemos em muitos DVRs por aí. Temos a opção de reprodução instantânea que permite reproduzir um pequeno trecho da gravação que estiver sendo feita no DVR com tempos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos. E essa opção é muito útil porque se você quiser rever algo que aconteceu há pouco tempo, não precisa entrar na tela de reprodução e procurar a gravação manualmente. Basta clicar no tempo desejado e o DVR exibe a gravação a partir daquele momento. Se eu escolher, por exemplo, 15 segundos, o DVR mostra a gravação que ocorreu de 15 segundos atrás em diante. Temos a opção PIP que permite mostrar a imagem de uma câmera dentro da outra e que é muito bacana, pois nos casos onde a pessoa precisa ficar analisando as imagens das câmeras, ela consegue colocar uma câmera em tela cheia para ver os detalhes da cena, mas consegue acompanhar uma outra câmera tranquilamente. E temos a opção PAP que permite mostrar partes da imagem de uma câmera nos outros canais. Isso também é bastante interessante, pois se você tiver que analisar câmeras e uma delas tiver vários pontos importantes, você pode dividir cada ponto em uma tela. E dependendo da versão do sistema, pode haver outras opções interessantes além dessas. E pelo menos nesse DVR que eu estou utilizando como exemplo, existe uma opção muito interessante que já já vou mostrar para vocês. Uma opção que, para ser sincero, eu nunca vi nenhum outro DVR só nesse. Quero saber depois se vocês já viram algo parecido. Bom, mas dando continuidade, vamos entrar no menu para vermos como é o menu desses DVRs, como é o design, como é estruturado. E como eu citei antes, para entrar no menu, basta abrir o menu flutuante, clicando com o botão direito do mouse e escolher a opção menu. Ou você pode levar o cursor do mouse aqui embaixo para exibir a barra de menu e clicar neste botão de menu. Ambas opções abrem a tela de login, se você ainda não tiver entrado no menu. E aqui na tela de login, você precisa clicar com o botão esquerdo do mouse no campo de senha para exibir o teclado virtual e digitar a senha do seu DVR. A senha padrão desses DVRs é sem senha, então, se você não alterou a senha do seu DVR, basta deixar o campo de senha em branco e clicar neste botão. E se você esquecer a senha do seu DVR, eu tenho um vídeo mostrando como fazer o reset da senha para a senha padrão. O vídeo está aí na descrição também e na biblioteca DVR 2.0 junto com os outros vídeos. Mas você pode entrar em contato com o suporte pelo número de WhatsApp ou pelo e-mail de suporte e receberá auxílio para resolver o problema de senha. Bom, clicando no botão de login, é exibido o menu principal do DVR. E essa primeira tela do menu mostra atalhos para as principais configurações do DVR. E como pode ver, o menu desses DVRs é composto de abas. Para navegar entre as abas, basta clicar em cada uma delas com o botão esquerdo do mouse. Mas você pode também passar elas como folhas de um livro. Basta clicar com o botão esquerdo do mouse, manter ele pressionado e arrastar o mouse para a direita ou para a esquerda para ir mudando de aba. E da esquerda para a direita nós temos a aba gravação com as opções relacionadas às gravações do DVR. Que nessa versão são a configuração de gravação, a reprodução e o backup que permite copiar as gravações para um pendrive. Temos a aba alarme com as opções de alarme. Temos a aba sistema com as configurações de sistema. Temos a aba avançado com as configurações avançadas. Temos a aba info com log e a opção que mostra a versão do sistema. E temos a aba custom, onde estão alguns atalhos e onde você pode adicionar outros atalhos se quiser. E aqui em cima temos essa pequena blusa que permite mudar a cor do menu. E temos esse pequeno lápis que permite mudar as opções disponíveis nessa aba. Agora algo que realmente me chama a atenção aqui nessa aba é a opção game. Lembra que eu disse que existe uma opção neste DVR que eu nunca vi em nenhum outro DVR? É essa aí. Esse DVR vem com um jogo e a pessoa pode passar um tempo se divertindo se quiser. Basta clicar aqui e abre o jogo Tetris ou Tetris. Eu não sei exatamente como se pronuncia, mas é bem bacana. As pessoas que trabalham assistindo as câmeras o dia inteiro podem ter um momento de nostalgia jogando este jogo. Que foi um dos meus preferidos quando eu era criança. E aí? Você já viu um DVR assim com jogo? Se sim, deixa aí nos comentários para sabermos qual foi, ok? E pelo menos até hoje eu não me lembro de ter visto outros sistemas de DVR com jogo como este. Seria bacana se tivesse Mario, Sonic aqui. Aí sim, eu ficaria mais tempo jogando do que analisando as imagens das câmeras se eu trabalhasse com isso. Bom pessoal, e é jogando Tetris ou Tetris que este vídeo vai ficando por aqui. E eu peço por gentileza que você deixe o seu joinha no vídeo, que se inscreva no canal e que ative o sininho. Fazendo isso, você estará ajudando este canal para que eu continue postando vídeos úteis aqui. E estará ajudando ao canal de suporte também para que ele continue funcionando. É que existem custos para manter o suporte funcionando. E estou tentando bancar estes custos com a monetização do canal. Então, eu conto com o apoio de todos e agradeço de coração a todos que têm contribuído com este canal e com o canal de suporte. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. E antes de encerrar o vídeo, caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo dele, basta mandar ela para o suporte. Seja pelo WhatsApp ou pelo e-mail de suporte. As informações de contato estão aí na descrição e no comentário fixo aí embaixo, ok? E é isso aí. Um grande abraço, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.